Qualquer outro que não fosse Luiz Inácio Lula da Silva, tanto que o STF precisou fazer tudo aquilo que a gente viu que fez. Porque, assim, é aquela questão, a frente ampla precisava de alguém para fazer que tivesse uma amplitude de votos para poder disputar contra o Jair Bolsonaro. E essa figura é Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, eu acredito que 2026 tem algumas dificuldades. E é por isso, por não acreditar numa possibilidade de vitória tão clara, pelo menos que não esteja à vista, que eu acho que vai ser um ótimo momento, por exemplo, para lançarmos um candidato. A gente vai estar desobrigado de uma vitória. Você entende? 2026 é um ótimo momento para tentarmos construir uma candidatura, porque haverá, de certa forma, uma desobrigação da vitória. O que possibilita uma gama de possibilidades. Agora, 2030 talvez seja o grande ano, porque não terá... O Bolsonaro continuará, enfim, como está hoje, que é inelegível, e Lula estará fora da política em 2030. O que possibilitará, aí sim, eu vejo, um candidato vindo de fora desse eixo, podendo suplantar e até mesmo chegar a uma eleição. Mas você não acha perigoso... Assim, sem falar de mais uma década perdida, de mais oito anos na mão do PT, você não acha muito perigoso a gente dar mais quatro anos na mão do PT para eles irem dissolver as nossas... Vou parecer a Vera Magalhães agora. Para ir eliminando as nossas instituições democráticas, né? Porque, assim, o Bolsonaro, de fato, foi um perigo à democracia, mas o PT no poder também é. A gente não pode ser... Mas não é a gente que está entregando. Não é a gente que está entregando. Infelizmente, assim, se chegou no segundo turno e eles juntos foram quase 120 milhões de votos entregues a Jair Bolsonaro e Lula. Significa que 120 milhões de pessoas chegaram naquele momento e falaram bem assim, pois bem, meu destino está manifesto dentro dessas duas pessoas aqui e eu irei agora depositar minha confiança, etc. E a gente que chegou e disse, isso aqui não dava, até hoje é, de alguma forma, defenestrado. Isso significa o quê? Que a gente está querendo entregar o poder a eles? Não. Se dependesse de mim, a gente conseguiria tirar... A gente poderia tirá-los de lá. Quem entrega, infelizmente, foi... Enfim, o nosso trabalho, por isso que eu digo que 2026 abre esse leque de possibilidades maior, porque a gente vai estar desobrigado de uma vitória e quando eu falo desobrigado, não é que a gente... Ah, pronto, isso vai ser ótimo, mas a obrigação não estará conosco, entende? Não seremos nós a chegar lá como desafiantes ao título. Não. Nós seremos a zebra na corrida. E aí, quem chega como zebra, tem o flanco aberto para você poder atirar. Enquanto tem a possibilidade de atirar, você vai atirar. Quem estará como vidraça são eles. E 2030 será, aí sim, eu acredito, o ponto alto, que é o amadurecimento de 2026, sendo gestado durante mais quatro anos e sem o Leviathan para ser derrubado. Nosso pai, Jota Diogun, tem alguma previsão para nos agraciar? Cara, eu acho muito difícil que o candidato do Lula não seja reeleito em 2026. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eu acho que o Orlando foi muito feliz nessa colocação dele em falar do bolsonarismo ainda estar muito vivo. Eu, particularmente, acho que o Bolsonaro vai morrer com seus votos. Eu estava falando com o pessoal da Rádio Gaúcha lá no Sul sobre isso essa semana. E eu acho que o Bolsonaro vai morrer com seus votos. Por quê? Porque o Bolsonaro não confia nem na Michelle. Eu não vou acreditar em um cara que afastou o Bebiano, afastou o Joyce, afastou o Carlos Rambelli, que afastou o Morão, que afastou Dória, que afastou o Moro. Então, um cara que não se viu... Os irmãos do Weitraub. O Weitraub, né? Então, tipo assim, um cara que diluiu o bolsonarismo de tantas formas e que, ao longo de quatro anos, não conseguiu... Eu não sei ninguém que o Bolsonaro aproximou. Alguém com... O Fernando Holliday. Fernando Holliday! Fernando Holliday, né? O Ciro Nogueira. Mas, enfim, a nível federal, eu não sei quem o Bolsonaro conseguiu agregar nesses últimos anos. Porque o Maria Cristina estava com ele desde o início. O Tarcista estava com ele desde o início. Então, quem o Bolsonaro, com potencial eleitoral, o federal, aproximou ninguém. Então, sempre quando ele tenta trazer outros... Está afastando o Ricardo Salles. Então, sempre quando ele tenta trazer outros nomes, ele falha muito nisso. Porque o Bolsonaro não confia em ninguém. Então, é muito difícil que alguém com... O Tarcísio teve essa briga com a reforma tributária também. Então, nem o Tarcísio é visto mais como o nome do bolsonarismo. Cada vez mais ele consegue se distanciar desse público e se tornar um perfil cada vez mais agregador. Ricardo Nunes, hoje, tem vergonha de dizer que tem o apoio do Bolsonaro. Então, eu acho muito difícil que o Bolsonaro consiga transferir esse capital político para alguém que não seja um Bolsonaro. Então, nem no Michel ele confie. Então, vai conseguir o quê? Vai colocar um desfile dele? Sabe? Eu acho isso muito difícil. Eu acho que o Bolsonaro vai acabar alimentando, insuflando no seu eleitorado aquilo que irá de pior. Vai acabar insuflando no seu eleitorado essa ideia de que ele vai ser o candidato. Ele não vai conseguir ser o candidato. Vai permanecer inelegível lá na frente. E vai morrer com isso. Então, vai acabar... Ah, se vire aí, tá ok? Não sei de nada. Que imitação horrível do Bolsonaro, né? Nunca mais vou fazer isso, prometo. Prometo nunca mais fazer isso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que ele vai acabar morrendo com esse capital político. A direita vai chegar de forma totalmente articulada porque o Bolsonaro, sim, deveria ter uma responsabilidade de realocar o seu eleitorado ou simplesmente se tirar do jogo para que a direita conseguisse se readaptar ao cenário de 2026. Acho que ele não vai fazer isso. e que vai acabar entregando toda a possibilidade eleitoral nos colos da esquerda nos próximos anos. É, eu acho que a nossa única esperança agora para 2026 é a gente não ter... Enfim, o Bolsonaro não vai ser candidato, mas a gente, por algum motivo, também não tem... Não sei se... Uh, já é um senhor de idade, né? Pode ser que ele fique cansado. Pode acontecer muita coisa até lá. E eu não vejo um sucessor claro dentro do PT para o Lula. Eu não vejo o Boulos como um sucessor claro por não ser do PT. Eu não vejo o Haddad como um sucessor claro por ser uma personalidade política muito ruim, sabe? Então, acho que caso o Lula não dispute a próxima eleição, a gente tenha algum tipo de chance. Vamos torcer, vamos pedir a Deus para que essa chance seja dada.